Você vai sentir o jogo lagadado, vai dar dor de cabeça, sem ofensa básica, quando eu fui jogar na casa do básico, eu fui jogar na TV dele, mano. Nossa. Vai, vai, vou contar. Demorou umas 10 partidas pra acostumar. Vai, pode ir. 1, 2, 3 e já. Pô, fodeu, mano. Já não mato com 240, agora com 60, fodeu, mano. Snow ainda? E bravo? Ah, tá ruim não. O W, o crocodilo no meu time? É. É, essa formália é meio... Início da rodada. Vai. Isso aqui não tá legal, mano. Valeu. Ah, mas não vai dar certo atirar. Matei. Matei um, já tá valendo já, já tá valendo já. É que tá lento, mano. Parece que tá lerdo. Ah, eu tomei costa a caixa d'água. Aí não, mano. Aí não. Olha o que eu sofro. É porque ele joga em 60 Hz, o Eduardo. Por isso. Jogava-se aí em 30 FPS. Ah, não. Aí não. Oh, meu Deus. Ah, eu tomei costa... Eu não quero mais subir no pau, não. A comba foi plantada. 19 de FPS? Eu não jogava, não. Vocês tiravam print do bagulho. Explodiu o pote do Tim. Ah, tem um no Calma Bruno e um na casa, Tim. Lag alta som. A gente tava jogando e ainda ficamos positivos. Pô, mano. Aberta o botão diminuído no meio-tor. Tá aparecendo 75 travado. Eu não sei o que pode ser, Eduardo. Meu. Oi. Eu fui na casa do básico, né? Aí nós tava jogando em dois, literalmente. Eu tava mexendo o personagem, andando. Eu nem que tava com o mouse, mano. Nós ficou positivos na saga GT fazendo isso. Meu Deus. Os caras não podem esperar um jogar uma partida primeira. Um tem que jogar no teclado e o outro no mouse, tá ligado? A curiosidade é. Quem sentou no colo de quem? É. Não, um em cada cadeira. Lá ele. É. O outro já tá cada já, mano. Para de me travar. Mano, eu vi passo aqui, véi. É muito lento, véi. Ganada! Tem terceiro. Não! Pra vocês aí não parece, mas pra mim eu tô parecendo um... Cientista. Caixa da água, caixa da água, gente. A bomba foi plantada. Ah. Embaixo da casa. Que? O inimigo atingido. Mano. O outro. Não serve tal reflexo, mano. Sobe. 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 Olha a bomba. Ah, ah, plantou, ah, plantou pra, ah, não dá, bugou, bugou. Não dá pra defusar nem de cima nem de baixo. Onde ele tava embaixo, é? Ué, sem encostar ali dá sim. Não dá, ela tava muito baixo. Ou só se eu agachasse ali em cima. Ah, ah, sei lá. Se eu ligasse o freps pra gravar isso, não, o freps é muito pesado, mano, não dá não. Perde muito FPS. Trincheira deles tem um, ah, oj. Beleza. Tá pedra aí, já, mano, esquerda. Mais um, mais um. Fala do meu 60 hertz aqui, tio. Meu time é bangon, véi. Ah. Cara, o pior da época que eu jogava era tão pouco FPS que quando eu tirava print do o jogo travava o meu PC também. Eu tinha um dual core com uma, acho que era uma GT. Ah, GT alguma coisa, mano. Era muito lagado. Bug do print, você ia tirando print, você ia voando, tá ligado? Por isso que eu subi nas coisas. Ah, na hora que eu olhei pro tampão, tô meio da esquerda, véi. E aí, Fernando, boa noite, mano. Início da rodada. É porque daí ficou mais rápido tentar na cal. Pera aí, já falo. Desceu um, ah, mas beleza. Tô travado um ferro. Ah, mano, caixa d'água, véi. Inimigo atingido. Tinha, né, agora não sei. Não sei de onde ele morreu. Mano, esse barulho aí de fundo, aí, mano. É, casa, casa, casa. Na hora que eu vi. Poder de 60 Hz. Então, na cara, eu tinha o Lajota, o Vini, o Reflex. O Lajota, o Vini, o Reflex. Pessoal, não esqueçam do like, mano. A meta agora é 300, hein. Acho que a gente consegue hoje, hein. Contra mim, esse cara aí era só Vral, tá ligado? Travou no ferro. Travei no ferro, mano. Era 2 ainda. É... Passou a configuração. Do quê, Eduardo? Mentira, eu morri atrás da... Da árvore, véi. Literalmente, eu tirei na árvore e te matei. Pois é. Se você não tava na minha frente, tinha uma árvore na minha frente. Fundo do mapa! Pessoal, ele não olhou, ele foi embora. Continua andando. O Mitsu te mandou um beijo de urso. A gente não passa o TS, não, Cyrus. Pra quem que ele mandou beijo de urso? Prontinho. Casa, meio. Meio, vai subir tampal. Morreu. Deve ter baixo, véi. Prontinho, se você tiver... Coração, você tá mutado, viu? Faz tempo que eu não falo. Tô não. Tô quietinho. Ah. O que ele tá fazendo, mano? Ah, você falou a configuração do PC, Eduardo. É, só mandar a exclamação PC aí, ó. Ah, o Alan mandou. Apareceu aí, ó. Quer saber dos monitores também? Exclamação monitor. Periférico, exclamação periféricos. Tem canatismo aí aqui, mano. Não, opinião de broderagem. Opinião de broderagem. Nem é coisa de gay. Lá vem, mano. A gata me perguntou o tamanho do jacarandá. Você vê o nome do cara... O nome da benga do cara chama jacarandá. Isso é uma árvore, tá? Beleza. E fui medir o tamanho. Medi com a régua pela parte de baixo. Roubei. É. Não sei. Acho que roubou. Porque parece que por baixo é maior, né? Acho que sim, Eldishar. Eu acho que é quinta agora a manutenção. Não tenho certeza, mano. Nossa! Onde que você viu, Tim? A hora que você viu, ele sumiu. Vai, sobe lá, sobe lá. Sobe lá no bombe. Vai lá. O bagulho pega, ganha. Foi isso que eu falei pra você subir no bombe. Aí, ó. Daria, eu acho. Ele tá quietinho. Nossa. Quem tá quietinho? Você. Quietinho. Início da rodada. Nossa, quietinho. É, ele escreveu que é Tim. Nick do Tim. Pedra deles. Nossa. 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 Nossa, foi mesmo. Eu ouvi o passo embaixo mesmo. Torre, torre, torre. O povo é quieto aqui, o João Miguel. O povo gosta de assistir. O povo não gosta de comentar, não. Não entendo. É, turno de ferro, turno de ferro. Agora, acho que ele foi meio já, velho. Tava com a pistola na mão. Não queria ter deixado ele subir na torre. O povo foi plantado. Tá embaixo. Nossa, mas você matou de novo. Meu Deus, mano. Ah, errei. Tá na direita. Esquerda agora. Tendido o respaldo. Segura, segura, meu filho. Ah, mano. Espera que ele não vai vindo. O cara de reprovação ao ler. Ele defusou só com a pistola na mão. Defusou atrás da parede. Ele caiu no acidente. Ele plantou todo torto, eu ouvi. Baixa do bomb de cima. E no caixa d'água. Ih, não tem ninguém caixa d'água. Ah, mira. Buu. Ele, mano, ele travou no ferro. Você só matou porque ele travou no ferro, velho. Tem sorte, né? Bota sorte nisso. Eu mirei nele e tirei a mira. Meio. Nossa. Nossa. Que teco, mano. Tava 7x7, viu? Tava 7x7. Eu acertei no seu meio, mano. Ah, pera, 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 pera. Ah, eu vi que ele venceu. Oh, vou jogar só em 60hz, mano. Ele tirei no seu meio, não pegou, mano. Pô, no meu meio. Lá, ele. Hum. Mano, e você só tecão, velho. Ah, eu tô vendo. Baixa do bomb de cima de novo, viu? Ah, Jesus. Vai ir pra caixa d'água. Tá indo dois batatas, o first e o double. Será que ele exerce o bug de mira definitivo ou vai continuar assim? Não sei, mano. Vamos lá. O que ele tá morrendo atrás da parede, mano? Não, não. Não faz sentido. Oh, bota 60hz isso aí, mano. Coça, 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 meu filho. Cudeu. Sim, fica perto do bomb, vou tentar dar um jeito aqui. E aí, o canazinho, ele é bom. Não, não, tava aqui na casa. Pedra, 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 pedra. Ah, e a hora que eu mirei nele, na sua frente, na esquerda. Correu. Embaixo, embaixo, embaixo. Morre, meu filho. Ah, não dá tempo de chegar lá, mano. A hora que eu fiz a mira nele, ele tava mirando lá da casinha. Pois, a cabeça de piroca não me erra, mano. Oh! Quem disse que a pistola era pequena, não tem jeito. Que isso? Lembro de um DF do Lux, que o cara errou ele. Defusão andando? Que isso? Todos os tiros que você me deu... Sim, N2 ainda. Obrigado. Inimigo atingido. Olha onde pegou meu tiro ali, ó. É, nóis, misto. First double foi a boa. Desceu 77, o canazinho. 77. O first double tá lá. Tá, só anda junto, é? Aham. Oh, o first face double. Morreu. O first face double. Inimigo atingido. Não faço ideia, mano. Onde você tá lá, Jota? Que isso? Tá embaixo, ou tá no nosso espalco? É normal tomar Tadala Filha e sentir vontade de peidar? Tá estranho essa reação aqui. Tá estranho essa reação aqui. Pra tomar Tadala e tá tendo efeito atrás, isso aí tá errado, mano. Aí, tá errado. Do nada alguém vai tomar um tecão, velho. Fica vendo, velho. Vai ser eu. Ah, beleza. Se você ganhar isso aí, mano, eu nunca mais jogue em 240 hertz, mano. Ah, posso. Esquerda. Ah, mas... O tempo é igual um inútil no bombe, quem que acerta? Parece os gentis tentando o bombe A equipe bravo venceu! Início da rodada Cadê o cara que apaga o bagulho? Agora eu matei 16, é mais de 15 Ah vá Nessa partida não conta Mano, ele não tá pegando não, passou por dentro da farmácia o tiro Inimigo atingido Eu botei a meta dos 25 com 60 Hz, vai nada mano Tá nem como Vão, vão, vão Inimigo atingido Beleza Mano, não faz sentido não, você me atirou muito rápido É louco Invade você Tim Ele morreu Tomou uma rajada mano Uma rajada É que eu errei ele ainda mano Dá pra matar os 25 se nós ganhamos mais esses 2 rounds 3 rounds Não, manda um ciclo aí pra quem tem 100 kills e já tem um shape normal, 42 de braço porém com uma barriguinha Não mano, primeiro é alimentação e treino mano Ciclo é depois mano Não tem como recomendar nada, você é louco Eu recomendo você a não Recomendo você a não usar nenhum tipo de hormônio cara Porque isso aí, depois que você entrou nisso você não sai mais disso, velho, é foda mano Corre Corre Ouvi o tiro de TPG Se você não tem pretensão de competir mano, não usa nada não, fica natural mesmo É onde, respawn nosso? Impossível O cara atirou lá O cara tá lá embaixo mano Eu vou arriscar em descer hein mano Vocês cuida aí Não Eu tô aqui Mas já passei por baixo e ele não tava não Ah tá lá, respawn nosso Por aí, trembo duristano Não, nem um dos deles Tá red Onde que ele tá? Respawn ainda? É A última unha pumba acertou Início da rodada 75 mil Tá bom 221 likes? Obrigado gente Sabia, eu tinha certeza que ia morrer ali Inimigo atingido Não, mas... Mas caminho não é rápido não mano Eu não tava red Mesmo que... Mesmo que você use e não faça dieta E treino Não vai Só vai ter colateral Pelo contrário Se você usar Você tem que fazer o dobro mano Você tem que... Mano Ah, matei 20 mano Foi o que deu Com 60hz Se eu fosse eu continuava em 60 Tá dando bom né Tchau 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 Tchau